oi gente tudo bem vamos reagir a dois músicas de rap do brasil hoje um clássico nova racionais vida loca 2 e também vamos reagir um música mais novo rap lord primeiramente mexe o like desse vídeo inscrever-se e vamos lá ok gente vamos começar com o novo a temos aqui a cais rap lord a jonas pinto pro neo beats videoclipe oficial a é novo como três anos atrás 2017 e novo posso dizer então vamos lá vamos começar tem um helicóptero lá tem um cara com dreads, rastas como fala esse tipo de cabelo oi cara, oi, oi, tudo bem parece uma batida do trap né, um pouco trap acho que vi esse cara em algum lugar de onde conheço esse cara, acho que vi um vídeo dele, sei lá, ele é muito parecido HOHAKKAJES oi 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 hM sei lá vamos, vamos e oi e oi Permito, me espera, recupero o fôlego. Se comendo, não morre, nunca cai, não tem tua sorte. Vou de stop no flow, me dode. Dona é pra quem quer, dó é pra quem pode. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Deu pra doce pra me dizer que é ser prena de surpresa. Parece que tem muito raiva ela. Olha a cara ali. Tem muito raiva. Olha. Olha essa cara. Oi. Eu tenho raiva. Tô rapeando com raiva e cara. Com paz e paixão. Olha. Ele faz muito bem. Uh. É, esse cara é muito bom. Hum. 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 Cara, eu tô muito orgulhoso com quanto o português entendo, eu acho que sou quase fluente, entendo quase tudo quando eu converso com pessoas. Esta música não entendeu nada. Nada. Nadinho. Nadinho mesmo, não entendi quase, como quase nada. Talvez como três palavras, hahaha. Ok. Well. Ninguém? Palavra? Vai, vai? Mudou o ritmo. Está um pouco mais sol. Olha como o 007. Olha a gente. Olha, tem uma dança. Olha, tem sua dança. Eu acho que esse cara é o melhor do rap. O ritmo dele flui muito legal. Eu acho muito legal. Por que está perto da boca? Eu acho que esse cara é muito legal. Se eu pudesse fazer rap tão legal assim, eu faria assim também. Eu acho que esse cara é muito legal. Eu acho que esse cara é o melhor do rap. Talvez ele que é Jonas Bento. Sei lá. E aí que eu faço, eu faço tudo que eu sei. E não fazei. Fazei. Não sabe. Ok. 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 Foi legal. Gostei. Realmente gostei. Como acho que tem muito talento. Eu conheço essa primeira cara de algum lugar. Sei lá. Mas tem talento. Eles fazem muito rápido. Como não é uma música com muita melodia. Muito sei lá. Não sei como é as palavras porque não entendi nada. Talvez estão falando de Deus. Está alabando a Deus. Acho. Está cantando himnos para Deus. Sei lá porque eu não entendi nada. Mas foi legal. Foi legal. Muito legal. Muito talento. Obviamente era como baseado em Rap God por Eminem. Como que a música acha só para mostrar como rápido que podem fazer rap. E eu gostei. Eu gostei. Como legal. Tem muitos views. Tem como cento milhões de views. Então muitas pessoas gostaram. Eu gostei também. Ok. Então vamos para o clássico. E vamos comparar depois gente. Mas primeiramente tem que meter o like. Tem que meter um like lá no vídeo. E comentar se você gostou desse vídeo. Ok. Racionais. Eu nunca ouvi música deles. Mas me falaram que é música. É rap clássico. É hip hop clássico do Brasil. Como que. Tipo. Seria tipo Tupac. Dos Estados Unidos. Como um. Um grupo que todos gostam. Que. Que. Clássico. Que. O primeiro. E. Eram. Primeiros. E melhores. Com hip hop. No Brasil. Parece que. Essa música. Saiu. Ano. Em 2006. Então. Quatorze anos atrás. Podemos dizer. É um clássico. É um clássico. Vamos ver. Vamos. Vamos lá. Beautiful. São Paulo. 1983. Nossa. Mais tarde. Vamos ao baile. Vamos. Eu gosto. Cabelo dele. É como um fro. Não sei como falar. Não português. Legal. É. Já tem um vibe de. Como um clássico. Dos 80's. Que legal. Presta atenção. Essa cara. Estava olhando. Como. Queria matar outro. Que. Tem dinheiro. Pode vir. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tira foto. Tira foto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá vendo aí. Qual é que é? Com nós vai tá sempre um foto bonitinha. Haha. Fora para a vida. AH. É isso mesmo? Sabe se acorde? Que maravilha. Tá. É tá. Ajudando ela. Com as bolsas. Oh, é a mãe dali. Perguntas da mãe. É a mesma casa do país, você já arrumou a casa, né? Jamais. Eu tenho que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja. Dá uma olhada nesse Alstar, meu. Quanto quer ter amor? Ô moça, quantos tênis aqui? Que ruim, me ignorou a moça. Quanto tá isso aí? Eu só saí. Que ruim. Tadinho. Ó, ele tá falando que eles têm que sair. Que rude. Rapaz, redondo. Próximo quadro. É nóis. É nóis. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamo arrebentar no mundão. De cordão de elite, dezoito quilate. Põe no pulso logo um bright. Que tal tá bom? De lupa, bochilon. Bombeta branca e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir. Rima, não desacredita, não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é povinho. Eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zói. Tira o zói. Vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra. E eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa. O cheiro é de pólvora. Eu prefiro rosas. Eu que, eu que sempre quis um lugar. Gramado e limpo assim. Verde como o mar. Cercas brancas. Uma seringueira com balança. Desbincando pipa. Cercado de criança. Ho, ho, brau. Acorda sangue bom. Aqui é capão redondo true. Não, pokémon. Zona shui ao invés. É estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Como que, a primeira... Duas coisas que pensei. A primeira é como parece mais... Simple. Como mais... Relaxado. Como outro, como... Como muito rápido, muito com raiva. Como tem talento, mas é só mais simples. E a segunda coisa parece mais real. É como... Estão gravando em um lugar. Talvez eles moram lá. Parece que pode ser. Sei lá. Eu não conheço eles. Talvez... Também tem avalos e tudo isso. Mas outro, como com carro. Legal. Com avalos. E como... Aqui parece que... É mais... Para todos. Como... Sei lá. Não sei como explicar. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Quanto mais tempo eu for resistir. Pior que... Eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver. Um malote com glória e fama. Embulhado em pacote. Se é isso que vocês querem pegar. Jogar no rio de merda e ver. Vários pular. Dinheiro é foda. Na mão de favelada é mó goela. Na crise e vários pedra noventa. Escovela. Vou jogar. Pra ganhar o meu. Money vai e vem. Porém. Quem tem. Tem um... Tem um de Tupac lá. Olá. Tupac. Tem Tupac lá. E eu estava falando que eles tem como mais um vibe de Tupac né. Tá. Tá. Para, para que foi. Para, para, para. Eu entendo muito mais essa música que outra ó. O caminho. Da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita e meia. Selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora. E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa tá o carro. Uma groca e uma fal. Sobe cego de joelho. Mil e sem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Povinha pedejava. A cruz. E o canalha. Fardado. Cuspiu em Jesus. Ó. Aos quarenta e cinco do segundo arrependido. Salve perdoado é. Dimas o bandido. É louco bagulho. Arrepia na hora. Dimas. Primeiro vida louca da história. Eu digo glória. Glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é. Só quem é. Vai sentir. E meus guerreiros de fé. Quero ouvir. Quero ouvir. Meus guerreiros de fé. Quero ouvir. Mão. Programado pra morrer. Nós é. Certo é. Certo é. É. Firmeza. Não é questão de luxo. Não é questão de cor. É questão que fartura. Alegra um sofredor. Não é questão de preza. Negói. É essa. Miséria. Traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente. Vem. Na minha mente. Inteiro. Na loja de tênis. O olhar do parceiro. Feliz. De poder comprar. O azul. O vermelho. O balcão. O espelho. O estoque. A modelo. Não importa. Dinheiro é puta. E abre as portas. Dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais. É. Então mostra pra esses cu. Como é que faz. E seu enterro foi dramático. Como blusa antigo. Mas de estilo. Me perdoe. De bandido. Tempo pra pensar. Quer parar. O que cê quer. Viver pouco como rei. Ou muito como um zé. As vezes eu acho que. Todo preto como eu. Só quer um terreno no mato. Só seu. Sem luxo. Descalço. Nadar no riacho. Sem fome. Pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho. Quero também. Mas em São Paulo. Deus é uma nota de cem. Vida louca. Vamos. 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 Nossa. Mãe... Aí tio, vamos colar ali no movimento, colar ali no shopping Troca a ideia com as meninas ali Fazer um peão Nós dois Vai, Casmina Interessante Eu gostei como... Esse é um tipo de vibe que... Acho que eu poderia... Como colocar essa música e ouvir muitas vezes Como é... É um vibe muito relaxado Mas está falando como... Coisas reais, parece Tipo Tupac Um Tupac de Brasil Não sei... Mas gostei muito Foi muito legal Gostei Qual foi melhor Como... Como... Sei lá... Como... O Novo tem muito talento Não vou... Não vou negar isso Como eles... Eles fazem rap muito bem Enquanto o que eu prefiro Como... Acho que eu gostaria mais Escutar música tipo... Racionais Como... Essa vibe É mais meu estilo Como eu gosto Essa batida relaxada Às vezes... Às vezes... Às vezes tenho vontade De ouvir coisas mais rápido Assim... Como... Mais... Com paixão Mais... Ou mais... Com raiva Assim... Mas... Sei lá... Foi... Como foi legal Como... Gostei ambos Mas... Se eu tivesse que escolher Eu escolheria Racionais Então, gente Esse foi o vídeo De hoje Não esquecer Meter o like No vídeo É grátis E ajuda muito O canal Se você é novo aqui Inscrever-se Tenho muitas reações Faço música Eu sou fonqueiro Talvez sou o único Gringo fonqueiro do mundo Não sei se tem outros Talvez sim E também Comenta abaixo Qual música você gostou mais Se você gostou A música mais nova Ou se você gostou A música clássica Tipo... Tipo Tupac Obrigado por assistir Gente E vamos Ver-nos O próximo vídeo Aqui somos Família Hancock Você assistindo também Pode ser parte de Família Hancock Só inscrever-se Amo vocês muito E... Isso Tchau